Já sabemos as duas melhorias que teremos em setembro, o Miles Morales e a Gamora. Boas pessoal, tudo bem, aqui quem fala é o Mr. King e isto foi tudo anunciado no Instagram no momento de gravação, mas é oficial, portanto, melhorias de setembro serão eles dois. Temos aqui então a imagem, mas quando sair também, por exemplo, no Twitter eu vou deixar na descrição, mas pelo menos sabemos que vai ser então a mudança completa do Miles, que já sabíamos que vinha, só não sabíamos quando e a Gamora não sabe o que é, mas é a segunda melhoria que ela vai ter, portanto, talvez seja uma mudança moderada ou só valores. E para quem não souber, que eu até pus na aba comunidade do canal, agora vai haver apenas duas mudanças por mês, portanto, uma moderada ou valores e outra mudança completa para não ser um grande peso para acabamos ter que se adicionar, de certa forma, 5 campeões por mês, mas isto é basicamente essa informação, mas eu vou deixar também na descrição. E para quem não souber, também temos aqui na wiki do torneio, as habilidades que ela tinha no início, portanto, antes da primeira melhoria que ela teve, onde basicamente era, os ataques todos tinham uma chance de aumentar então o dano crítico em X%, e depois aqui tinha então a parte em relação a cada uma das estrelas, os ataques especiais tinham chance de sangramento e causando então o dano direto por tempo, aqui com a habilidade característica era de ataques especiais, uma chance de causar um grande dano crítico, mesmo geral. E depois aqui os especiais em si eram o primeiro, tinham uma chance de infligir sangramento, o segundo sangramento e o terceiro sangramento, portanto, não havia mais nada que isto. Enquanto agora neste momento ela tem muito mais que isso, tem a parte da com a crueldade e fúrias, tem também a parte de cada uma ir aumentando a duração ao longo da luta, ataques pesados para refrescar e depois o primeiro especial aqui com o acerto crítico e sangramento, depois o segundo especial é a quebra de armadura e o terceiro especial é ganhar o ataque certeiro, além da habilidade característica estar aqui ou a tapar, mas cada especial tem também algumas coisas extra. Portanto, ela já tem na base muitas mecânicas muito boas, por isso é que eu digo que pode ser de valores, mas eu estou com a ideia que vai ser estilo Ângela ou estilo Rei Grute, onde vão adicionar pelo menos uma coisa ou outra para ajudar ainda mais ela a ser usada, ainda por mais toda a classe cósmica em que ela faz parte e novamente também estes dois são cósmicos. Quanto mais, a mesma mudança completa, como já tinha sido anunciado antes. Por isso eu tenho aqui o meu documento, o costume, fiz aqui só uma atualização para ser um pouco mais fácil de perceber com as imagens em vez de ser os nomes e dá mesmo para ver. Eu coloquei aqui por enquanto a Gamora no meio de moderar e valores, mas eu estou mesmo inquinado que vai ser uma pequena moderada ou pelo menos grandes valores. Portanto, assim é mais fácil de perceber também com relação mesmo às outras melhorias que estão no futuro, porque sabemos que a Guillotine venceu o voto da comunidade, portanto devemos esperar agora em Outubro ou Novembro a melhoria dela. O Pantera estamos à espera, pode ser que seja o Pantera no próximo mês e depois a Guillotine, por exemplo. Em relação mesmo ao resto, sabemos que, por exemplo, costumam melhorar mais campeões das votações, como foi aqui o caso da primeira que melhoraram já 4 dos 7 campeões, aqui melhoraram 3 dos 6 e neste momento só sabemos da melhoria da Guillotine desta votação em que ela venceu. Portanto, pode ser que venhamos a ter no futuro mudanças para estes campeões também, nunca se sabe. E alguns, até por exemplo, moderados seria o suficiente se calhar, portanto nunca se sabe, mas temos que esperar para ver. Mas pronto, então o vídeo fica porquê, era só este vídeo curtinho a vos anunciar esta informação. Miles Morales com mudança completa, que já sabíamos anteriormente. E Gamora, tanto pode ser moderada ou valores. É mais um campeão que vai ter uma segunda melhoria, já aconteceu com a Ebony Maw e agora aconteceu com a Gamora. No caso do Hood, não diria bem que é uma segunda melhoria, mas também se pode englobar aqui. Mas queria saber a vossa opinião nos comentários. Eu sei, Gamora é uma segunda melhoria também, mas o que é que vocês estão à espera do Miles e da Gamora? Porque, principalmente no Miles, há muitas coisas que podem fazer de ensinar invisibilidade, dando choque mesmo confiável, em vez de ser apenas com base na chance. E se calhar manter a ideia de cada classe que eu enfrente ter uma relação específica. Temos que esperar para ver. Mas estou muito entusiasmado porque eu tenho o Miles 5 estrelas duplicado e Gamora 6 estrelas neste momento arranco 1. Portanto, é esperar para ver. Mas fiquem então por aqui, espero que tenham gostado deste vídeo. E se gostam deste tipo de conteúdo com as novidades do torneio, deixem então o vosso gosto neste vídeo, para eu saber que gostam deste tipo de conteúdo. Portanto, fico por aqui, sou o Mr. King e até para cima. Fui! 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 Fui!